Empresas que não estão pagando a reciclagem dos vigilantes Olá, tudo bem? Meu nome é Ulisses Costa, sou instrutor de segurança privada Nós temos esse canal aqui desde 2015, criando conteúdos todos os dias Ali tá o hortozinho no fundo, criando conteúdos todos os dias para os profissionais de segurança E vamos pra mais um vídeo, né? Não é de hoje que eu venho recebendo denúncias, né? E até vamos contar com a força do nosso Conacep aí Pra investigar isso daí melhor e promover e denunciar as empresas que estão fazendo isso Não é de hoje que eu recebo denúncias de empresas que não estão pagando a reciclagem dos vigilantes E pior, estão exigindo que os vigilantes paguem a reciclagem do seu próprio bolso Para continuarem na empresa, para continuarem no posto de serviço Ameaçando que se o vigilante não pagar a reciclagem do próprio bolso Vai mandar o vigilante embora Então, aqui a gente não vai falar de achismos A gente não vai falar da nossa cabeça Nós vamos falar baseado no regulamento A última portaria nossa é a portaria 18045 de 2023 E nós vamos ler juntos agora E ver o que versa, o que diz a portaria sobre De quem é a responsabilidade de pagar a reciclagem Então, nós vamos ver lá que na parte das infrações administrativas Então nós vamos no artigo 162 Das infrações cometidas por empresas especializadas em empresas de serviço orgânico Aí a gente vai Então marca aí, portaria 18045 Artigo 162 Aí nós vamos para a subseção Com pena de multa De 500 a 1.250 O FIR Que é a unidade de referência Deve dar em torno no máximo de 4 a 5 mil reais a multa Posso estar errado nessa tabela Que é meio chato de calcular esse negócio de UFIR Mas vamos lá, o que interessa A empresa que comete uma irregularidade Está passível a multa da Polícia Federal Por algumas coisas Aí dentre elas está o que lá Permitiu o vigilante trabalhar sem uniforme Permitiu o vigilante usar uniforme fora do serviço Modelo de uniforme não autorizado pela Polícia Federal Deixar de devolver ao vigilante interessado em até 5 dias Os registros do seu certificado de conclusão de curso Ou seja, não dá para o vigilante lá O certificado dele que ele fez a reciclagem E olha aqui que legal Deixar de expedir a segunda via do certificado Do curso de formação e extensão ou reciclagem Então meu, aqui vamos lá Aqui, chegamos Aqui parágrafo 4º Parágrafo 5º Do artigo 164 Beleza? Artigo 164 Deixar de promover a reciclagem do vigilante E os exames de saúde e apetidão psicológica Quando é devido Quando é devido? A cada dois anos Quando vence a reciclagem Então É... Ó, e que interessante que também é 18.045 Deixar de assistir juridicamente e materialmente vigilante Quando prisão do ato decorrente de serviço É... Bom Vamos focar aqui Tem muita coisa, né? Então, para você aí que é vigilante Que está numa empresa dessa Pegue a portaria Imprima a portaria Quando o seu supervisor Vim falar para você Você deixa lá o xizinho Ah não, mas É ordem que é Você que tem que pagar a sua própria reciclagem e tal Calma aqui Acho que não está aparecendo aqui na tela Deixa eu subir aqui Para ver se está aparecendo para vocês agora Aí, pronto Está sublinhado aqui Então, quando vim lá falar para você Você vai lá e vai mostrar para ele Está aqui, ó Portaria 18.045 Artigo 164 da portaria A empresa pode tomar multa Se deixar de promover a reciclagem do vigilante E os exames de saúde e aptidão psicológica quando devidos Então, vigilante Isso daí é um direito seu, né? E é uma obrigação da empresa fazer Que se ela não fizer Ela está passível de multa, tá? E nós aí já recebemos várias denúncias De várias empresas aí Que têm cometido essa prática Lesando o vigilante E lesando o cliente E a empresa pode perder o posto Por causa dessa atitude dela Tá bom? Então, fica aí Tirando as dúvidas para vocês Em breve nós vemos com mais vídeos Com mais dicas aí Sobre os direitos do vigilante Beleza? Brasil acima de tudo Deus acima de todos Sua vida é sua prioridade Fui!